Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Waka e galera, bem-vindos de volta ao Proverciales 4 com o Navarra, mais pra ter vocês comigo. Galera, antes da gente começar, eu quero te contar o seguinte, tá? Esses dias ficaram sem vídeos aqui no canal, você pode até ter pensado, meu Deus, o Waka desistiu de Europa. Não, não desisti, tá pessoal? Só ficamos sem vídeo por alguns tempos, porque eu realmente estou preparando um conteúdo bem especial lá no canal de programação, tá bom? Então, as coisas já andam bem corridas pra mim, e por conta desse conteúdo especial que eu estou preparando pra lá, eu acabei não tendo tempo de gravar os vídeos aqui no canal. Então, não significa que eu vou abandonar essa série, não significa que o canal de programação vai ser abandonado, o canal de jogos vai ser abandonado, nada disso, tá pessoal? Significa simplesmente que eu fiquei sem tempo por algum tempo, tá certo? Mas vamos voltar agora, vou trazer essa série de Europa e eu pretendo engatar mais uma série daqui a pouco. Ou, de repente, minisséries aí de outros jogos, tá certo? Pra não deixar a galera aqui também que não curte a Europa, não curte no canal aqui, tudo bem? Então, é isso, recado dado, vamos pra jogatina, né pessoal? Pessoal, como sempre, né? Aquele like, você sabe toda aquela história, outra coisa, você sabe que no link aqui da descrição tem o link pro canal de programação, se você quer começar no mundo da programação, lá tem muito conteúdo, tem uma minissérie programando do zero lá, tá? Então, você consegue dar os primeiros passos lá e tem muito conteúdo pra pessoas que já sabem programar e que é coisa mais avançada. Tá trabalhando com React, tá trabalhando com Java, tá trabalhando com Spring, tá trabalhando com muita coisa lá, tudo bem? E além do mais, pra quem quer tornar meu aluno, né? Se tornar meu aluno da minha turma fechada, onde eu vou te levar do total zero até se tornar um programa do profissional, dá uma olhada nesse site aí, onde eu coloco todas as informações, tudo bem? Pessoal, vamos lá. É o seguinte, tá? Essa campanha aqui, ela tá bem encaminhada, pra ser muito sincera, pra um World Conquest. A gente tem muito mais do que o necessário aqui. Só que agora, a última vez que eu fiz um World Conquest, nós não tínhamos essa mecânica do Government Capacity. Eu acho que não tinha, pelo menos. E agora a gente tem, tá certo? E isso aqui é um problema. Por que que é um problema, pessoal? Principalmente porque ele tira eficiência administrativa. Não tira muito, tá? Não é uma coisa assim, uou, meu Deus, né? Mas é uma coisa que você tem que tomar cuidado, porque eficiência administrativa é o principal ponto pra World Conquest. Tudo bem? Então, dando uma olhada nisso aqui, nas coisas que estavam rolando aqui, o que que eu decidi, pessoal? Eu preciso pegar mais a território aqui do meu povo aqui, tá? Então, eu vou dar um Seasland aqui por conta disso. Vou tomar um monte de debuff aqui, mas eu preciso disso. E eu preciso disso, pessoal, pra ativar um bagulho X aqui. Que bagulho X? Justamente esse que dá mais Government Capacity, tá? Eu vou perder Crowland, eu vou perder também Máximo Absolutismo. É importante dizer que nós estamos com Máximo Absolutismo controlado. Então, sempre vou ter que ir fazendo esse detalhe, controlando o Crowland, controlando o Máximo Absolutismo. Máximo Absolutismo, ele dá justamente eficiência administrativa, tá? Na verdade, Absolutismo dá. Máximo Absolutismo é o tanto que você pode chegar. Com 100 de Absolutismo, você tem o bônus máximo que o Absolutismo pode te entregar. Mas se você tiver menos de 100, dá problema. Por que você tem que ficar acima de 100? Over Extension, pessoal, reduz um pouquinho o seu Máximo Absolutismo. Então, você não quer reduzir o seu Máximo Absolutismo. Por isso que você fica sempre com um pouquinho a mais de 100, tá certo? Então, enfim, né? Dado as explicações, Deixa eu mostrar aqui pra vocês que neste momento nós já estamos um pouquinho acima. Tudo bem? Isso aqui é problemático pra mim. Então, vamos ativar isso aqui, tá? Ativei isso aqui. Isso significa agora que o meu Máximo Absolutismo, o meu Máximo Governo Capacity foi pra 1820. Então, a gente tem mais alguns pontos aqui para brincar agora. Não estou tomando aqueles debuffs, aquelas coisas lá, mas... Tá bom? Então, tem que tomar muito cuidado com essa parada, tá? A gente vai ter que olhar essas coisas um pouquinho mais de perto a partir de agora. Tudo bem? Então, é isso, pessoal. Eu vou ter provavelmente problemas aqui com Tunísia. Enfim. Galera, é o seguinte. Eu já mandei vários dos meus soldados aqui andarem pra um lado, pro outro, etc. O líder militar me deixou, obviamente, né? Eu estou esperando meus navios aqui. Vou precisar dos meus navios. Se eles conseguirem chegar. Tratado de passo com alguém. Inspirou. Deveria ter olhado quem. Tudo bem. Chegou uma grana. As militares de monster. Não. Eu gosto desse cara aqui. Esse cara aqui vai ser importante pra mim. Beleza. Você vinha pra cá. Daqui. Eu acho que eu meio até que quero invadir, cara. Vem pra cá. Ok. Conversão feita com sucesso. Eu preciso continuar convertendo essas paradas aqui, tá? Então, vamos continuar. O rest aqui. Deixa eu ver se tem algum clique aqui que a gente deveria dar. Tem reputação. Tem interesperano. Acho que interesperano está bem controlado, né? Ah, interesperano não. Perdão, pessoal. Ah, inflação. Está bem controlado. Deixa esse cara chegar aqui. Cadê meu navio? O que eu fiz dele? Cadê você? Está ali em cima. Eu juro que eu não estava vendo esse cara. Chegou? Não, ainda falta um tempo. Ok. Agora chegou. Perfeito. Ok. Por que eu trouxe esse cara pra cá, galera? Porque a gente vai declarar a guerra aqui direto em Brunei pra Portugal não se envolver, tá vendo? Acho que vai ser uma Holy War mesmo. A gente declara aqui e está ótimo. Além disso, eu vou pegar justamente esse exército aqui e trazê-lo para cá, eu acho. Acho que esse cara tem acesso militar com esse cara aqui. Então, eu trazendo esse cara pra cá, eu não vou ficar preso em Forte nenhum. Se eu soubesse que ele ia pedir esse acesso militar, eu teria atacado desse ponto aqui. Ok. Eu quero andar pra cá pra dar stack wipe nesse cara. Perfeito. Só que eu me dei mal porque esse cara também declarou a guerra junto, né? Eu não declaro, não. Tá vindo pra cá agora. A gente fica consolidante pra gente dar stack wipe. A galera ainda está chegando aqui. Tranquilo. Três caras pra cá. Você vem a defender esse ponto aqui, né? Ok? Barcos. Encontrem aqui. Eu acho que isso aqui ainda não vai ser stack wipe. Pior que eu acho que não vai. Definitivamente não vai. Ok? Agora a chance é maior. Mais uma conversão. Vamos olhar aqui se tem algum ponto que a gente queira converter. Na real, não tem. Não que eu esteja vendo. Não que seja um lugar que nós controlemos. Eu posso converter isso aqui pra você, né? Em oito meses eu converteria. Tem uma galera... Tem uma galera... Ah? Esse lugar... Não. Tá certo. Ah, é porque ele controlou. Eu tava achando. Ué? Esqueci de converter esse ponto aqui. Mas não. Tá tudo corretinho aqui. Tudo bonitão. Tá. Ah... Não quero... Vamos converter pela lista mais, velho. Vamos pela lista aqui. Vamos pro próximo e boa. Outra coisa que eu quero fazer, pessoal. É justamente... Fiz aquilo lá justamente pra gente conseguir declarar guerra aqui em Portugal. Tá certo? E nós vamos declarar uma guerra por Lisboa. Lisboa é um lugar bem importante pra mim. Tudo bem? Então, vamos lá. Você tá sem líder. Vou colocar um líder em você. Thank you. Pra cá. Deixa eu... Uh... Peraí, como você conseguiu tanto exército? Vou esperar um pouquinho. Pronto. Deixa eu ver isso aqui. Ah, tinha navios brigando aqui. Tudo bem. Whatever. Então, navios brigaram. Deixa eu olhar desse outro lado aqui porque eu acabei não prestando atenção. Desse cara pra cá. Essas siges aqui vão ficar prontas. Você fez o devido stack wipe aqui. Três, quatro, cinco. Ok. Vem pra cá. O cara vem pra cá. Vem pra cá e tá ótimo. Certo? Certo. Ainda fica faltando esse forte. Não, esse forte aqui é de... É. Fica faltando esse forte aqui. Primeiro a gente derruba a capital. Depois a gente derruba aquele forte ali. A gente tá bloqueando tudo aqui. Tá maravilhoso. As coisas aqui podem ser um pouco mais lentas. Essa guerra aqui, então, tá bem controlada. Ainda faltou aqui, né, pessoal? Vai ficar faltando aqui. Justamente você, né? Exato. Vai ficar faltando... Ah, tem esse cara aqui também. Esse cara aqui muito me interessa, tá? Daqui a pouco a gente vai pisar lá nele. Por enquanto tá tranquilo. Vamos dar uma olhada aqui em Portugal enquanto isso. Isso aqui... Travei minha movimentação. Ok. Ok, pessoal. Com a morte aqui do meu líder militar, tá vendo? Acabou que encaixaram bem, sincronizaram bem as datas aqui. As datas ficaram bem sincronizadas. Deixa eu pegar esse... Essa tech aqui. Que, inclusive, esses caras já estão com elas. Uau! Estava uma tech atrasada, então. Isso aqui vai ser importante pra mim. Pronto. Peguei elas aqui. Só que não vai dar pra trocar... Esqueda tech 18. Esqueda tech 22. Não vai dar pra trocar os canhões agora. Então, apesar de ter pego a tech, nós não vamos pegar os novos canhões. Mas, enfim. Eu acho que essa batalha aqui é uma batalha bem tranquila. Até porque a diferença de moral, né? E de qualidade exército é bem grande. Então, é. Isso aqui vai acabar sendo um stack wipe. Uau! Uau! Holy! Deixa eu colocar esses caras aqui. Vem pra cá. Pronto. Vou espalhar todo mundo. E essa guerra aqui contra Portugal também está bem encaminhada. Ok. Ah! Tem um detalhezinho. Ah! Os bambilucos já deram um jeito aqui, né? Eu ia cuidar disso aqui pros bambilucos. Mas, aparentemente, eles fizeram o dever de casa. Então, pronto, pessoal. Realmente é controlar a guerra aqui de baixo agora. Ah! Deixa eu... Inclusive... Eu posso fazer isso? Eu posso fazer isso. Eu vou trocar aqui meus canhões. Eu meio que gosto desse aqui. Ele é bem forte na fase de fire. Então, a gente acaba priorizando a fase de fire aqui. O que está rolando? Isso aqui é as ocupações. Tratado de paz com a Somália acabou. Air pode declarar guerra na gente. Um monte de gente ali no meio. Sunda. E tem um... Esse probleminha aqui. Ah! Eu... Imagino eu! Né? Que a França vai cuidar disso aqui pra mim. Né? Eu espero. Tomara. Tomara que eu não esteja enganado. Então... Ocupamos essa... Esse... Esse ponto aqui. Traz esses caras pra cá. Tudo ocupado. Traga um pra cá, por favor. Vou pegar esse... Esse forte aqui. O tal dele está demorando a cair, né? Então, shift com solidente aqui pra gente não... Não que estejamos torrando manpower, mas... Custa nada. A gente está fazendo 6k de manpower por mês. Pessoal. Ah! Outra coisa que eu não tinha comentado. Né? É que... Entre o último episódio e esse... Eu construí um monte de tranqueira. Tá, pessoal? Um monte de tranqueira. Não me lembro se foi no meio do episódio. Mas nós construímos muita coisa. Em particular... Eu tenho... Eu venho gerenciando as minhas fábricas, tá? Então, agora nós vamos realmente construir fábricas em pontos que fazem sentido. E eu estou deletando fábricas em pontos que não fazem sentido. Por exemplo, livestock. Não necessariamente você quer colocar fábricas em lugar que... Livestock. Em lugar de peixe. Coisas desse tipo. Geralmente suas fábricas você quer em outros lugares. Mas, por exemplo, aqui. Cravo. Tá vendo? Isso aqui são cravos. Eu quero uma fábrica aqui em cravos. Fábricas aqui em Denkira que dá marfim. Outra de marfim. Mais algumas de spice e coisas desse tipo isso aqui. Você sempre quer fazer isso, tá? Ele vai fazer a gente fazer mais dinheiro. A gente já está fazendo uma bela quantidade de dinheiro. Mas não custa nada fazer mais dinheiro ainda. Eu acabei de gastar, né? E meu arm reforma e foi embora. E aí? Eu tenho um cara do Moral of Arms aqui que não me ajuda. E eu tenho um cara da Disciplina aqui também que não me ajuda. Vamos ver se a gente tem um cara decente aqui, pessoal, pra pegar. Não temos. Não temos. Não temos nenhum cara decente. Pior que eu nem consigo contratar um cara nível 3, né? Meu Deus, velho. Eu quero... Vou pegar um qualquer aqui, mas... Tá bom. Pra gente não ficar... Um mês sem ele. Ah, isso aqui... O que aconteceu? Ah, velho. Que jeito. Sério que os estados papais conseguiram controlar isso aqui? Não faz nem sentido. Ah, eu tinha movido esses caras. Eu não sei exatamente por que que eles não moveram. Deixa eu trocar isso aqui de lugar assim. Vou pegar um cara com mais manúvel aqui. Talvez isso ajude. Você vem pra cá. Aqui é 37, aqui é. Aplica a minha vida, né? Vem pra cá. Você vem pra cá. Vem pra cá e pra cá. Você vem pra cá e pra cá. Vem pra cá, pra cá e pra cá. Vamos posicionar esses caras aqui. Realmente, o Muscavy vai ter um certo problema aqui. Porque ele, né? Acabou de crescer muito. Se bem que é tudo território seu, né? Ele cresceu instantâneo. Não era pra tentar do problema, não. Realmente, tá. Muscavy, você por acaso... Sabe o que o Muscavy quebrou? Vamos dar uma olhada aqui se eles entraram em... Bankruptcy. Não, eu creio eu que não. É bom dar uma olhada. Eles estão bem positivos, na verdade. Estão bem positivos, mas estão positivos. Advisors, State Maintenance, Missionary Maintenance... Tá, tá bem tranquilo, na real. Eles têm um empréstimo só de 180 educados. Em teoria, eles estão tranquilos. Ou deveriam estar, pelo menos. Deixa eu ver aqui. Vai chegar um cara decente. Mais alguém pode declarar guerra em mim? Eu deveria ter olhado quem? Acabei não olhando. Vamos ver se veio caras decentes aqui, pessoal. Tem o Moral of Arms aqui. 2,8. E tem um cara da disciplina agora que podem ser evoluídos. Isso aqui é muito bom. Era o que a gente estava procurando, né? Vamos ver aqui... Vamos pegar o cara da Moral of Arms. Que Moral ainda é o nosso principal ponto, né? Vamos colocar ele nível 3 por enquanto. É assim que possível a gente coloca ele nível 4. Ok. Ferrar aqui está pronto. Cadê meu... Aqui. Você vem pra cá, você vem pra cá. Eu tenho que fazer Siege aqui, nesse ponto. Eu tenho que fazer Siege... Só aqui? Ah, aqui também. Aqui também. Siege aqui finalmente acabou. Legal. Vamos pra cá. Colocar todo mundo lá, whatever. Poderia economizar um pouquinho de Band Power e não colocando todo mundo, mas... Tudo bem. Deixa eu vir pra cá, por favor. O lugar aqui está bloqueado, então... What the hell? Não. Crap. Isso aqui. Eu te consolidei. Está ótimo, né? Esse forte aqui é um forte nível 6, então... Quantidade de canhões aqui. Eu tenho 11 canhões aqui. Não é o suficiente pra gente... Fazer full Siege nele, mas vamos devagar. Tem canhões de cá? Não tem. Ah, que coisa. Ah... Você entra aqui... Aí que tá. Eu quero tirar aquele cara dali. Se eu trouxer só esses caras pra cá, eu vou ter problemas, eu acho. Não entrei não. Vai ter que fazer isso aqui um pouco mais microgerenciado. Está sendo tomado, né? Ah, fica aí por enquanto. Só pra retomar isso aí, tá tranquilo. Hum... Com problemas pra sustentar esse exército. 36k, venha pra cá. Porque eu tenho problemas pra sustentar esse exército, eu venho pra cá. 44, 34. Dividi e faça isso. Pronto. Daí eu tenho... Uma boa divisão de exércitos aqui, né? Daqui a pouco é hora de declarar guerra nos Zutodurps de novo, né? Ah, em 81. Demora um pouco. Hum... Quando que vai dar pra declarar na Commonwealth? Em 84, né? Depois. Eu poderia declarar na Suécia agora. Não é má ideia porque a Áustria vem, tá? E uma guerrinha contra a Áustria agora seria... Hum... Até interessante, na real. Começar a... A enfraquecer a Áustria, tá? Novo cardeal não me ajuda muito. Velho, isso aqui... Não sei como que os dados papais conseguiram. Porque a chance era minha. Claramente minha. 71%. Obviamente esses caras não caem. Ah... Alguma zoeira aconteceu lá com os derps. Não reparei o que era. Agora aqui tá indo devagar. Ah... Parece que esses caras aqui estão em guerras. Flot of Harren. Uh... Boa sorte pra vocês. Ah... Não, vocês não estão em guerra não. É só zoeira, meu. Trade War Causes Belly. Com quem? Contra essa galera aqui. Exatamente essa galera. Eu tenho Trade War Causes Belly. Olha lá, mano. Um Conquest aqui nesses caras, na real. Galio... Vocês se viram aí, né? Vocês declarem essa guerra aí e se viram. Deixa eu fazer uma coisa que eu já deveria ter feito. Eu acabei não me atentando, pessoal. Passou batendo. Eu tenho que vir aqui no Fernando Mello. Cadê? Fernando Mello aqui. E eu preciso dar aqui, ó. Ah... Isso aqui pra dar Moral of Arms e disciplina pra ele, tá? Isso aqui é importantíssimo. Insanamente importante. Deixa eu ver se ele tem Débitos, não tem. É, todo o resto aqui tá tranquilo. Mas aquilo ali é importantíssimo, pessoal. Ele deixa ele muito mais forte, entendeu? E eu não preciso desativar aquilo lá tão cedo. Deixa eu colocar esse cara aqui. Nível 4. Nível 4. Devo estar fazendo uns 240 do Katos ainda. Pouco mais agora, mas muito por conta do controle desse nó. É isso. Trade officials ou corrupção. Vamos pegar a corrupção, melhor. Conversão. Ok. A Convert Mark tá pouco. E... E é isso, né? Então, Portugal foi de base. Agora, eis a questão. Quão... Ruim é. Vou até ver o War Score aqui. Não... Não dominou mais nada, né? Se eu pegar isso aqui e vassalizar, por exemplo... A galera vai ficar chateada, né? Só que eu não quero te vassalizar, não, cara. Eu quero meio que... Te anexar mesmo. Se eu te anexar... Eu vou ganhar 33 de... Ah! Não. Não é tão ruim. Na real, eu posso fazer isso. Queremos ful anexar Portugal? Acho que a resposta é sim. Por que não? Tá? Dá pra pegar uma grana aqui ainda. Tá bom. Conexação de Portugal acontecendo. Legal. Então, você já veio. Né? Eu tenho cores, claims e tudo mais aqui. Ah, vamos... Dar core ao aqui. Eu acho que exato. Ih, tá tranquilo, né? Vai ser legal porque... Eu realmente vou ter um controle gigantesco. Nesse trade node aqui. Vou coletando 101 do Katos aqui. Definitivamente. Deve ser o trade node, né? Nós estamos mais coletando grana. Aqui, de alguma forma... A... A Áustria tem mais controle ali daquele trade node que eu. Faz sentido nenhum. Mas é isso. Galera, o que eu vou fazer, tá? Eu vou encerrar esse episódio. E vou me preparar aqui pra gente finalizar essas guerras aqui. Eu preciso... Deixa eu até fazer isso aqui, pessoal. Porque senão eu vou esquecer. Vamos aqui rapidinho. Deixa eu criar aqui um template. Onde a gente constrói 10 canhões, tá certo? 10 can... Can... Canals. E tá certo, né? É isso mesmo, né? Já te ilharia mais 10. E canhão é assim mesmo, certo? Bom, whatever. Vamos construir esses caras aqui, tá? Porque eu preciso... Eu preciso de um exército que tenha 20 canhões. Pra conseguir lidar com esses fortes nível 6, 7. Que agora a gente vai lidar. Tudo bem? Mas pra vocês terem vocês comigo. Um abraço, Laka. E até a próxima. Tchau, tchau.